E aí, galera, todo especial aí do YouTube, tudo bem com vocês? Vambora resolver uma questãozinha de expressão numérica, né? Uma questão aí de matemática básica, que acaba sendo um atropelo aí pra muitas pessoas. 8 dividido por 4, né? Entre parênteses, 1 mais 1. Galera, primeiro a gente tem que lembrar que, de forma oculta, né? Tem um sinal de vez aqui, não aparece, tá? Nós vamos resolver isso aqui, colocar o sinal de igual, tá? Vamos repetir o 8, vamos repetir o sinal de divisão, vamos repetir o 4, o vezes que era oculto não aparece. E nós somos obrigados, né? Pela regra matemática, resolver primeiro aquilo que está no parênteses, tá? Agora nós temos duas operações a ser resolvida, uma divisão e uma multiplicação. A ordem de prioridade de multiplicação e divisão é aquela que vier primeiro, né? Nós temos que resolver a que vier primeiro. Como aqui vem primeira divisão, nós vamos fazer 8 dividido por 4, dá 2, tá? E 2 vezes 2, pra encerrar, né? Vai dar aí um total aí de 4, ficando assim a letra C, tá? Não saia do vídeo agora! Gente, vou deixar um versículo aqui da Bíblia, todo especial, tá? Pra você refletir, tá? Mateus capítulo 11, versículo 28. Tu sabe o que está escrito aí neste versículo, tá? 11, 28. Está escrito assim, Jesus quem disse isso, vinde a mim, você aí que está do outro lado da telinha, que está cansado, sobrecarregado, né? Jesus fala assim, vinde a mim, faz um convite todo especial pra você. Ele vai tirar o seu cansado, ele vai aliviar a sua dor. Ele vai ouvir a sua voz. Você pode estar sendo rejeitado por muitas pessoas. Aqueles que você esperava um abrigo, às vezes te ajudam a ficar mais para baixo. Mas com Deus e com Jesus não é assim. Se você, com todo o seu coração, né? De todo o coração, você buscar a Deus, né? Ele vai aliviar a sua dor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.